Música 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 Oh, eu tô acertando! Olha a galera! Abre tudo! O que você faz? Eu faço aqui! Oh, eu tô acertando! Abre tudo! Abre tudo! Eu tenho a cabeça! Eu tô acertando! Eu tô acertando! Eu tô acertando! Eu tô acertando! Eu tô de acertando! Oh! Eu amo! O que é isso? O que é isso?